Olá pessoal, quem está falando aqui é o Mítico de Sempre Zé Alpinto, a voz do povo milho, cumprindo a agenda do meu bairro de origem, bairro Piranga. Quero pedir ao ex-prefeito Isaac Carvalho que fale com os ministros com relação a essa estação. Aquela estação foi um projeto que ele colocou em prática, a estação do saber, e deu tudo certo. Eu quero pedir em respeito a essa estação também, restauração desse patrimônio histórico. Quero pedir também ao ex-prefeito Isaac e todos os deputados da bancada do governo Jerônimo, do presidente Lula, revejam essa obra aqui com relação a entrada do nosso bairro. O bairro Piranga é o bairro que eu amo, bairro de minha origem, bairro onde eu tenho muitos amigos, tenho minha história construída, o bairro Piranga, João T. III, clama por essa entrada. Não só o bairro Piranga, como os bairros adjacentes que fazem divisa Piranga. Eles entram nessa entrada aqui e dão sequência no bairro. Olha como está o comércio aqui, do meu bairro. Mataram o comércio do bairro, fecharam. O bairro está assim, abandonado, tudo parado. Então eu peço em defesa do nosso bairro, da nossa gente, viu? Isaac, está nas suas mãos o nosso bairro. Olha aí, peço a entrada do bairro e peço também a restauração da estação, a antiga estação de trem, em defesa da história do nosso bairro, em defesa da cultura. Isso aqui é cultura, isso aqui é história, isso aqui é nosso patrimônio histórico. Está na sua mão, Isaac. Vai para cima.